Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ideia totalmente fora da caixa para você monetizar um canal no YouTube sem precisar aparecer e no exterior, ou seja, você vai ganhar um CPM maior, né? Ganhar em dólar através do AdSense com custo por mil visualizações muito maior, porque você vai estar fazendo um canal totalmente para o exterior, tá bom? Vou te mostrar como você cria cada etapa, quais as ferramentas você pode utilizar, tudo em detalhes nesse vídeo. Então, se você já se interessou pelo assunto, assiste até o final e para não perder nenhum detalhe, beleza? Deixa de se inscrever aqui para não perder nenhum detalhe sobre canais Dark no YouTube, sobre YouTube, monetização e também marketing digital. Vamos lá. Eu abri aqui a conta de Google Ads, planejador de palavras-chave do Google, para fazer uma pesquisa sobre o termo Liverpool. Mas eu fiz essa pesquisa no Reino Unido, na Inglaterra, beleza? Olha só a quantidade de visualizações que deu aqui essa busca. Só nos últimos 30 dias, 7.480.000 buscas, né? Pelo termo Liverpool, que é um time de futebol europeu. Saiar, não sei o que, essas outras coisas que devem ser nome de jogador, não sei. Sei que o termo Liverpool, né? Que é só um time aí, dos que você pode fazer de vários do futebol europeu. Esse tipo de canal aqui tem uma demanda enorme. Então, é só uma das oportunidades que você tem, tá bom? Eu saí pesquisando também no YouTube, ó. Encontrei aqui canais gringos que fazem notícias sobre os times europeus. Olha só. Esse aqui foi criado em... Depois de agosto, né? A conta Gmail foi criada em agosto. Mas o canal, a gente nem sabe quando foi criado. Depois disso ainda. De 2022. Os vídeos mais populares já tem vídeo com 92 mil visualizações há um mês atrás. Tem vídeo aqui com 48 mil visualizações há um mês atrás. E o canal já gerou aí 735 mil visualizações. Quase um milhão de visualizações. Se a gente pegar aí uma estimativa de... Deixa eu pegar aqui estatísticas. Olha lá, 418 mil visualizações nos últimos 30 dias. Se a gente pegar aí um dólar a cada mil visualizações, geralmente eles ganham mais porque no exterior é muito mais valorizado, né? As visualizações há de sense que tem anunciantes aí. Pagam muito mais, né? Para o YouTube. Acaba que você ganha mais com isso aí, viu? Então seria 418 dólares, né? 418 dólares a cada mil visualizações. Você já teria aí uma renda mensal de 2.264 reais sem precisar aparecer. O estilo de vídeo que eles fazem é bem simples. Bem-vindo, fãs de Liverpool. Se você é novo aqui, então like esse estado em frente de Tottenham. Basicamente eles criam uma notícia sobre o time aqui, né? No caso aqui o Liverpool, mas pode ser qualquer outro time europeu. Eu estou dando a ideia aqui de você fazer um canal Dark sobre notícias de futebol para o gringo, né? Para o exterior, para você ganhar mais com monetização em dólar. Geralmente são slides que vão dando zoom aqui, aproximando da tela. Isso aqui nada mais é do que um slide de imagens com transições, tá? Transições na troca de imagem e uma narração em inglês. Ah, mas eu não sei falar inglês. Você pode muito bem utilizar ferramentas de automação aí de voz robótica para fazer essas narrações, tá bom? Como que você pode criar um canal desse jeito? Eu vou deixar na descrição o meu curso gratuito que te ensina a criar um canal no YouTube. Ah, beleza. Não sei criar canal, tem um curso aí que você faz uma inscrição nele, você vai receber no seu e-mail depois de 5 a 10 minutos as aulas que ensinando a criar um canal, a configurar as plataformas que você pode ganhar dinheiro, ensinando a fazer vídeo, tá? Você pode fazer vídeo do jeito que eu ensino lá, tranquilamente, com uma ferramenta 100% online, você pode fazer tudo certo. E quem não achar o e-mail, cara, o pessoal reclamar, mas eu não recebi o curso gratuito. Recebe sim o Gmail, tá? Você vem aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo a tela com você aqui, ó. Se você vier no Gmail.com aqui, ó. Ele tem uma pasta chamada Promoções, Social e Spam. Ó, Spam. Você pode estar caindo aqui os e-mails, pode estar caindo na pasta Caixa de Entrada barra Promoções aqui em cima, seu e-mail do curso gratuito cai aqui ou na pasta social. Geralmente é na promoções, tá? Então o pessoal fala que não chegou o e-mail, chega sim. Porém, o pessoal não procura aí, né? Nessas passas que eu falei pra você. Cai lá, é automação. Então não tem como você garantir que vai cair na caixa de entrada. Que quem decide isso é os provedores de e-mail, como o Gmail, por exemplo, Hotmail, Yahoo, essas plataformas aí, beleza? Vai lá pra você aprender. Agora sobre criar especificamente o canal de notícias de futebol gringo, né? Como que a gente pode fazer aqui? Primeiramente, né? Vamos compartilhar de novo aqui, ó. Reporters, Millie is not available. É uma narrativa, slides de fotos, como eu disse. Você pode usar qualquer software aí de edição sobre as notícias. Coloca Liverpool News no Google. Você vai ter um monte de site aqui, ó. Notícias sobre o Liverpool. E se você fizer só do Liverpool, você pode fazer de todos os times europeus, né? Um canal pra cada time. Pode fazer um canal só de um time, um canal de todos os times europeus, futebol europeu, enfim. Pra você impactar o pessoal lá da Europa, lá, né? Também você pode fazer pra time inglês, enfim. Dá pra fazer muita coisa legal. Aqui, por exemplo, se eu clicar aqui nesse aqui, ó. Já tem aqui uma notícia pronta sobre o Liverpool. Tem as imagens pra utilizar, mas vai dar direitos autorais. Olha, pode até dar direitos autorais, mas assim, não vai ser motivo pra você tomar bloqueio. Porque você não precisa pegar imagens somente daqui. Você pode pegar imagens de vários locais na internet, tá? Pode entrar no Google, pode entrar no site chamado yandex.com. É um buscador que mostra resultados diferentes do Google. Liverpool, clicou em vídeo não, né? Em imagens. Aí tem um monte de foto do Liverpool que você pode usar aqui. Dificilmente você vai ter problemas com isso aí. A notícia, você tem ela por escrito aqui. Você pode utilizar um narrador de voz sintética como a Azul e o Microsoft. Já mostrei outros aqui no meu canal. Se você segue aí, você sabe outros que você pode usar. Tem aqui voz neural de Jane. Olha lá. Exatamente a mesma voz que tá naquele canal, olha só. Aquela pessoa nem teve o trabalho de mudar a voz aqui, ó. Essa aqui. É a mesma voz. Ou seja, tá utilizando voz sintética aí pra fazer o conteúdo. E sobre o Zoom na imagem, né? Sobre... A narrativa. Num curso gratuito que eu deixei aqui embaixo, eu ensino você a fazer isso aí num site chamado Canvaar.com. Lá tem dia de fazer Zoom, transições, a gente fazer tudo. Mas você ainda pode usar um software de computador, por exemplo, novo aqui, ó. Vou pegar aquelas fotos aqui da notícia. Essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui. No Azul e você consegue gravar a tela aí, né? Pra poder aproveitar essa voz que você conseguiu lá no site. Vou pegar essas duas imagens aqui, ó. Vou tirar um print daqui, ó. Caso ele não deixar você salvar a imagem. Tirei um print, vou salvar a imagem... IMG1. Agora eu vou salvar a outra imagem aqui. IMG2. Beleza. Aí eu vou vir num software como o Cantasia, por exemplo. Vou clicar aqui em Importar Mídia. Downloads. Vou pegar essas duas imagens e jogar aqui, ó. Vou jogar ela aqui. Vou colocar o meu áudio embaixo, né? Depois eu vou mostrar como é que você grava. Aí vai ficar assim. Um negócio reto que troca a imagem, né? Mas a gente não quer reta. A gente faz assim, ó. Chega aqui. Clique em Animações. Ajustar a janela, beleza? Animações. Aí você pode vir fazer aqui, ó. Aí você estica esse item aqui, ó. Vai ficar lento, ó. Igual ozinho lá no vídeo, ó. A narração acontecendo. Aí chega aqui e você tem outra imagem. Vou teletar isso aqui, ó. Você pode pôr uma transição. Transições. Vou esticar a transição pra ela durar mais, ó. Esticou, ó. Transições. Olha lá. Ficou uma transição diferente. Essa transição aqui eu vou voltar em Animações. Vou dar um zoom no rosto da moça. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? É isso aí que eles fazem pra gravar aqui o Azure com as notícias, tá? Você pode escrever aqui no Google. Extensão gravar áudio da tela no Chrome. Essas extensões aqui, o gravador de tela, gravador screen recorder. Todas elas gravam a tela, né? Do seu computador. Ou você pode usar um software chamado Audacity, que eu já mostrei em outros vídeos meus, né? Como que faz a configuração dele. Ele grava também o áudio. Então, você coloca a Azure pra falar, né? Por exemplo. E, beleza. Você grava o áudio. Você vai ter o áudio MP4 pra você jogar aqui embaixo desse slide que você fez aqui. É assim que é feito o conteúdo deles ali, tá? Eu acho que é com mais capricho, né? Que eu coloquei qualquer imagem aqui só pra falar isso aí. Pra ensinar como é feito. Então, o Cantasia resolve o seu problema. O Azure resolve o seu problema. O Audacity resolve o seu problema. Você consegue criar um canal Dark dessa forma aqui, tá bom? Como você viu, os vídeos deles pegam bastante visualização pra um canal novo, né? De dois, três meses aí. 3 mil, 3 mil, 1,9 mil. Já tem vídeo com 90 mil visualizações, né? 48 mil visualizações. Conteúdo único voltado ao exterior. Lá, o pessoal não faz tanto canal Dark assim. Então, pode ser de um brasileiro esse canal aqui. Basicamente, os títulos são feitos com base em notícias do Liverpool, né? Pro time em si e a thumbnail também, sempre com algo instigante relacionado a quem gosta de futebol. Como você viu, tem muita busca, muita demanda esse nicho aí, beleza? Pra aprender o passo a passo de como fazer o canal, como criar o vídeo e tal. No curso gratuito tem aí tudo certinho. No treinamento por lugar tem muito mais informações sobre canais Dark no YouTube, tá bom? Aqui na tela eu vou deixar mais vídeos que ensinam mais nichos aí de canais Dark. De coisas relacionadas, né? Sobre YouTube e marketing digital. Espero ter ajudado e os links estão aqui embaixo também. Valeu galera, até o próximo vídeo.